No dia 25 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por falar nisso, o Hemocentro de Mossoró até que está abastecido, mas para eles nunca é demais receber mais uma doação. Um simples ato de doar sangue pode salvar muitas vidas. Davidson Peixoto sabe bem disso. Você já é doador há quanto tempo? Acho que há mais de cinco anos, eu acho. Como é que você se sente fazendo isso? Bem. Hoje mesmo eu estava em casa e decidi vir espontaneamente fazer uma doação aleatória mesmo, porque eu acho importante. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, acredito que muita gente esteja precisando. Assim como Davidson, muita gente resolveu doar nos últimos meses, o que fez aumentar bastante o estoque de sangue. A gente está com o estoque considerado equilibrado. Agora, final de outubro para início de novembro, a gente teve um retorno gradativo dos doadores. Com relação às cirurgias eletivas que voltaram também a serem realizadas nos hospitais, as pessoas têm que doar sangue para os seus familiares que vão fazer cirurgia. Então, devido a isso, a gente está recebendo um número bom de doadores durante cada dia. Mas nem sempre é assim. Hoje, o sangue O negativo está em falta. Além de que, muitas vezes, essas geladeiras encontram-se vazias. Isso é resultado do número baixo de doadores em todo o país. No Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue. Isso quando indicado pela OMS é de que esse índice fique entre 1% e 3%. Só para se ter uma noção, na Europa, essa porcentagem fica entre 5% e 7%. E durante a pandemia da Covid-19, esses números caíram ainda mais. No início da pandemia, a gente teve uma queda muito grande no número de doações, porque muitas pessoas estavam doentes ou perto de outras pessoas que também ficaram doentes e outras com medo de sair de casa e participar de algum local que tivesse aglomeração. Como a gente não tem um espaço físico tão grande para acomodar muita gente, a gente teve essa queda bem significativa no início. Mas agora, graças a Deus, estão voltando gradativamente. Espero que as pessoas não deixem de doar, que compareçam ao Hemocentro, mesmo nesse período de final de ano, que é um período de festas. A gente tem a festa de Santa Luzia na nossa cidade, que configura feriado. A gente tem o Natal, tem o feriado do Ano Novo. Mas a gente solicita às pessoas que, antes de participarem das festas, compareçam ao Hemocentro para fazer sua doação, seu ato de solidariedade. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, ter um peso mínimo de 50 quilos, ter se alimentado e dormido bem nas horas que antecedem a doação, apresentar os documentos e não ter ingerido bebida alcoólica ou fumado. Faz igual a Davidson e não procura motivo para doar sangue, porque a grande razão é a solidariedade. Eu acho que você, estando doando, você vai estar dando a oportunidade a alguém de estar sobrevivendo, né? E eu acho muito importante isso. E não tem por que ter medo ou dói ou algo desse tipo. É tranquilo, super tranquilo. Aconselho de se alimentar bem antes de vir. E é isso. Obrigado.